Vamos para Campo Grande? Vamos com a participação da Ingrid Rocha, que chega agora na nossa programação, atualizando a gente de informações direto de Campo Grande. Bom dia, Ingrid. Quais são as informações da capital? Bom dia, Ana. Bom dia para toda a sua audiência. Bom, Ana, começar com a semana com uma notícia positiva, uma notícia boa. A previsão é que Mato Grosso do Sul receba hoje 85,2 mil doses da Coronavac. A gente lembra que o estado está aí com mais de 80 mil pessoas na fila de espera para tomar a segunda dose da vacina, e essas doses que devem chegar hoje aqui no estado devem atender a essa população, a esse grupo que está esperando a aplicação da segunda dose. Isso também é o que aponta o estado de saúde. Para chegar a esse número, a esse quantitativo, foi levado em consideração os dados do Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul. Estão sendo esperadas também doses da AstraZeneca e da Pfizer chegando aqui no estado. A gente lembra que hoje Mato Grosso do Sul está no ranking, quando pega o ranking nacional de estados de vacinação contra a Covid-19. Mato Grosso do Sul estava na semana em primeiro lugar, e agora foi para segundo lugar com 23,4% da população que tomou a primeira dose da vacina. Em seguida, na frente de Mato Grosso do Sul, em primeiro lugar, está o Rio Grande do Sul com 23,7% da população vacinada com a primeira dose. Hoje, aqui em Campo Grande, por enquanto, a vacinação é somente para a aplicação da segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 17 de março. Então, só reforçando a expectativa que hoje cheguem mais doses da Coronavac, a expectativa é que sejam mais aí pouco mais de 85 mil doses, e até o último balanço, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, eram pouco mais de 80 mil pessoas esperando a segunda dose. Então, esse quantitativo que deve chegar aqui no estado deve conseguir vacinar todo esse público. Ana.